Foi fácil, foi uma decisão fácil, vendo o poderio que têm as Juventus. Como disse muitas das vezes, para mim é uma das melhores equipas do mundo. Mas foi uma decisão que já vem ao longo do tempo. Foi um passo importante na minha carreira, o melhor clube italiano. Um clube que está habituado a ganhar, que tem grandes jogadores, um grande treinador, um grande presidente. Foi uma decisão fácil. O presente é espetacular. Eu desfruto de jogar futebol. A minha etapa no futebol começou desde muito jovem. Sempre gostei de desafios. Foi o que aconteceu nas minhas camadas jovens. Nacional, Sporting. Depois o Manchester, Real Madrid e agora os Juventus. Por isso tem sido uma carreira de sonho. Uma carreira que eu nunca esperava ter feito. A nível coletivo, individual, ganhar aquilo que eu ganhei. Por isso é mais um desafio. Estou preparado. Estarei muito preparado. E seguramente as coisas vão correr bem como correram nos outros clubes. Por isso estou bem, tranquilo e confiando que as coisas vão correr bem. A Liga dos Campeões é um troféu que todas as equipas querem ganhar. Como disse o meu presidente, não há uma opção. Mas sim uma das prioridades que o clube vai querer ter. Mas tudo o que seja opção é mau. Vamos lutar para todos os troféus, obviamente. A Liga Italiana, a Copa e a Champions também. E ver o que é que a competição nos traz. Acho que temos que estar tranquilos, fazer o nosso futebol, estar concentrados. Mas a Champions é uma competição muito difícil de ganhar. Obviamente espero que possa ajudar. A Juve esteve muito perto. Recordo-me brevemente que nos últimos quatro anos esteve em duas finais da Champions. Não ganhou porque as finais são sempre uma incógnita. Por isso espero trazer sorte a esta equipa. Mas como digo, não é uma opção. Deixar as coisas fluir de uma maneira natural e ver o que a competição nos dará. Música 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 E estou muito feliz. Parece que estou começando a jogar futebol. Estou muito motivado, concentrado. Para poder, de certa forma, demonstrar aos italianos que eu sou um jogador top. Espero que as coisas possam correr bem. Obviamente, me vou preparar bem. Eu penso que não tenho que demonstrar nada a ninguém. Porque os números não me enganham. E tudo o que eu fiz pelo futebol. Mas, obviamente, tenho a ambição. E, como disse antes, sou uma pessoa que me encantam desafios. Não gosto de estar em um território cómodo. Depois de fazer história, como eu fiz no Manchester, no Real Madrid. Quero fazer história também aqui na Juve. E, por isso, me gostam desafios. Sou uma pessoa que nunca estava muito feliz. E espero que as coisas possam correr bem. Obviamente, que ajuda um pouco a ter um pouco de sorte também. Mas a sorte se procura. Por isso, me estou seguro que as coisas vão sair bem. Fui um momento bonito, um momento especial. Um momento espetacular. Porque ser recebido desta maneira é sempre muito bom. Dá-me motivação para começar bem na minha equipa. Por isso, agradecer-lhes pela forma que me receberam. Tentarei dar resposta dentro de campo. É isso que eu sei fazer. É isso que eu vou tentar fazer. E muito obrigado às pessoas que estiveram no aeroporto. Estiveram aqui no estádio. No centro de treinos também. Obrigado. Grazie mille. Eu sou diferente de todos os outros. Os outros, como disse, com todo o respeito, com 32, 33, 34, se calhar estão acabados. Eu não. Isso, de certa forma, deixa-me feliz. E isso também demonstra que eu sou diferente de todos os outros. E, para terminar, acho que é um momento de emoção. Sinto-me contente, honrado por este clube apostar em mim. Independente de eu ter 23 anos. Acho que eu sou 33. E aí E aí E aí E aí E aí As Juventus, em primeiro lugar, deu-me uma excelente oportunidade. Eu, obviamente, sinto-me grato por eles valorizarem o meu futebol, valorizar a minha pessoa. E isso, para mim, nunca direi que foi um passo atrás. Sempre um passo em frente. Eu vejo dessa maneira. Porque vejo que a equipa tem condições para triunfar, como triunfou. Não é por acaso que a Juventus ganhou nos últimos sete campeonatos. Como disse, também, nos últimos quatro anos fui a duas finais de Champions. Por isso, eu acho que é um passo à frente na minha carreira. Sinto-me muito honrado por a Juventus ter apostado em mim. E espero dar resposta dentro de campo, que eu sei fazer melhor. Por isso, conquistar coisas juntos e a Juventus meter num patamar ainda maior. E eu, também, ajudar a meter as ventas ainda num patamar superior. Obrig. Obrigado por assistir. Obrigado. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.